Música Opa, boa tarde, mais um jogo aberto regional está no ar, salve o Corinthians! Corintias, parabéns aos corintianos pelo título da Libertadores! Então você que torce por Timão, você que não torce, que deu uma de argentino ontem, pode mandar sua mensagem pra gente, mande o seu recado ou os torcedores do Timão, o grito de campeão, aqui no programa. Pega o seu celular e envia sua mensagem para o número 72250, aí você começa com as letras BV, só não esquece de colocar o seu nome, tá bom? E vamos falar disso, né? Essa festa dos torcedores começou desde ontem em todo o país de manhãzinha, já tinha fogos estourando em Taubaté, por exemplo, milhares de loucos foram às ruas acompanhar a grande final contra o Boca Juniors. A nossa repórter Francine Padilha acompanhou essa festa de perto, dá uma olhada! Antes mesmo de começar o jogo, um bando de loucos invade as ruas da cidade. O clima era de final de Copa do Mundo, até porque quem não era corintiano também estava na torcida, contra, é claro. Não estou me manifestando muito não, eu estou torcendo na minha, ficar quieto aqui, né? Senão eu sei que eu estou no território inimigo. Até todo mundo que é corintiano, mas vamos curtir todo mundo aqui. Nada que abalasse a confiança da Fiel. 1x0 aos 45 no segundo tempo, 1x0. Já é suficiente? Já é suficiente, já estamos garantidos. 3x1. Teve até quem arriscou e perdeu o emprego para ver o Corinthians fazer história. O patrão pediu para mim viajar, eu falei, patrão, hoje eu tenho um jogo inesquecível do meu time, eu falei, entre a viagem e coisas eu prefiro o Corinthians. Ele falou, então por favor, entregue a sua carteira, o senhor está dispensado. Eu falei, tudo bem. O jogo começa e o nervosismo estava estampado no rosto do torcedor. A cada ataque do Corinthians, a torcida já preparava o grito de gol. Mas foi preciso esperar o início do segundo tempo. Aos 10 minutos, brilhou a estrela de Emerson para o delírio da Fiel. Era o suficiente, mas a torcida queria mais. E aos 28 minutos, explode a nação corintiana. O árbitro apita o fim de jogo. Era só o início da festa. 4 de julho de 2012, um dia para entrar para a história do Corinthians. 35 anos de escala e não há como com o quão quer o grito. Corinthians, campeão invicto da taça Libertadores da América. É um sentimento muito, muito, é inexplicável. Não caiu a ficha ainda, sem palavras, sem palavras. Vai cair a ficha daqui a pouco ainda. O que importa é que vai Corinthians! Olha, eu vi muito corintiano durão chorando ontem. Antônio Carmo, boa tarde. Boa tarde. Você está de verde hoje, mas tem uma explicação, né? Hoje o Palmeiras joga, que é a misa da CTX, né? É lógico, estou fazendo a divulgação. Grande Ronaldo lá da CTX, ele, Raquel, um abraço. Se você quer comprar roupa masculina de qualidade, lindas roupas, né? Barão de Rio Branco, ali no Esplanada, roupas maravilhosas. As mulheres podem lá e compram, né? Ah, com certeza, né? Para os maridos, para os namorados e tal. Para os corintianos agora, para fazer uma grata, né? Para os palmeirenses que jogam hoje, né? Joga hoje, a Band Transmite, ou exclusividade TV aberta. Não, mas tem que fazer homenagem mesmo à conquista do Corinthians, que foi fantástica, uma conquista inesquecível. E até por ser a primeira conquista, né? Depois cai mais ou menos no cotidiano aí. Com certeza o Corinthians vai ganhar outras Libertadores, mas a primeira nunca se esquece. E essa do Corinthians foi saborosa aí para os corintianos. Invicto. Que fizeram invicto ainda, né? Difícil isso. E olha que quando apertou mesmo a Libertadores, o Corinthians passou pelo Vasco, pelo Santos e pelo Boca. E três grandes times do futebol da América do Sul. Parabéns a todos os corintianos, aqueles que nos assistem. Comemorem aí, porque vale a pena. Muito bom. O palmeirense falando dos corintianos, já viu essa? Você é flamenguista também. Só que o jogo aberto regional. Tem que tirar um sarro, né, gente? Agora, gente, é o seguinte. Promoção, a nossa promoção, jogo aberto regional na sua casa com a Mara Brás. É o seguinte. Tem gente que já mandou muita foto, aproveitou o jogão ontem. Pode colocar na tela aqui, ó. A galera não tem sofá na sala ainda, deve ter começado agora. É a Tayara Liparelli. Ela disse o seguinte, ó. Agora que somos campeões, precisamos de uma sala nova para acomodar esse bando de loucos, pois ela só ficou pequena. Nada melhor que uma sala da Mara Brás para acomodar os novos donos da América. Obrigada, Tayara. Está concorrendo já a um sofá novo, a uma mesa de centro e a um rack novinhos da Mara Brás, a nossa super promoção. Se você quer participar também, os palmeirenses, hoje é a vez deles, não é verdade? Pode mandar para a gente, tira uma foto da sua sala com a sua galera, ou pode ser sozinho também, e manda para a gente no nosso facebook.com barra jogo aberto regional facinho. Aí você responde por que você quer renovar a sua sala, por que você precisa renovar a sua sala. Dia 31 saiu o resultado e a gente ainda vai na casa do ganhador para mostrar como é que ficou. É a nossa promoção, jogo aberto na sua casa, com a Mara Brás. Lojas Mara Brás, preço menor, ninguém faz. Muito bem, depois do intervalo, nós vamos falar de futsal. O Taubaté tenta o título do campeonato metropolitano da Série A2 e o pivô Leandrinho estará aqui junto com a gente. A gente volta já. O Taubaté tenta o título do campeonato metropolitano 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 do campeonato